Considere a seguinte proposição, se chove ou neva, então o chão fica molhado. Sendo assim, pode-se afirmar que... E aí ele deu as alternativas, né? Primeiro vamos ver o que ele diz aí, né? Se chove ou neva, então o chão fica molhado. Então aqui a gente tem um ou, tá? Quando ele fala um ou, quer dizer que não necessariamente acontecem as duas coisas. Então isso aqui ele quer dizer que se chover, o chão fica molhado. Se nevar, o chão fica molhado. Então o chão ele vai ficar molhado se chove ou se neva. Se essas duas coisas acontecerem, vai me levar a deixar o chão molhado, certo? E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar com a negação disso daí, né? Fazer negação. Porque aqui ele deu várias alternativas, consequentemente, uma delas é a negação. Então a gente vai trabalhar com ela sendo verdade ou trabalhando com ela a negação. Porque normalmente sempre aparecem as negações aí dessas proposições quando a gente está trabalhando aí com um raciocínio lógico, tá? Então qual seria a negação aí do chão estar molhado, né? É o chão estar seco, certo? A negação do chão estar molhado é ele estar seco. E ele vai estar seco quando, né? Quando é que ele vai estar seco? Se não chover, porque se chover, o que vai acontecer? Vai molhar o chão. Então, ele não pode chover, ou seja, ele vai estar seco quando não chover. Se não chover, o chão está seco. Ou se não nevar, porque se nevar, o que vai acontecer? Vai molhar o chão. Então, nota que tem que acontecer as duas coisas. Não chover e não nevar. Porque se chover, o chão vai ficar molhado. Se nevar, o chão também vai ficar molhado. Então, para o chão ficar seco, não pode acontecer nem chover e nem nevar. Aqui tem aqueles macetinhos, né? Se o P, então o Q. Se P ou Q, então... Se P e Q, então não P, implica em não Q. Então, tem esses macetinhos. Normalmente, esses exemplos assim, eu gosto de fazer esses pensamentos. De A, se choveu, vai ficar molhado. Se nevar, vai ficar molhado. Então, qual é a negação? É o seco. Então, quando é que vai ficar seco? Se não chover e se não nevar. Se o P, então o Q. Então, não Q, implica em não P. Tem aquelas regrinhas maravilhosas. Mas vamos ver agora as alternativas. A letra A. O que eles dizem na letra A? Se o chão está molhado, então choveu ou nevou. Letra B. Se o chão está molhado, então choveu e nevou. O que a gente tem aqui? O problema é que... O problema é que quando ele fala que se chove ou neva o chão está molhado, isso não necessariamente implica o contrário. Se está molhado, quer dizer que choveu ou nevou. Porque pode ter acontecido outra coisa. Será que o chão vai ficar molhado somente quando chove ou neva? Não. Ele não está dizendo isso. Então, pode estar ali uma senhorinha lavando o chão também. Então, ela lavou o chão, molhou. Então, não necessariamente com essa afirmação de se chove ou neva, então o chão fica molhado. Ele está ali retirando todas as outras possibilidades de ficar... De outras ações para molhar o chão. Ele não está dizendo que... Ah, só porque se chove ou neva está molhado, ele só vai ficar molhado se chover ou nevar. Não é exclusivamente isso. Então, por isso que a letra A e a letra B são falsas. Ele pode ficar molhado por outras situações. Letra C. Se o chão está seco, então choveu ou nevou? Não, né? Porque se choveu ou nevou, é justamente o contrário, né? O chão vai ficar molhado. Certo? Então, a letra C também não é. Letra D. Se o chão está seco, então não choveu ou não nevou. Então, o problema aqui da letra D é justamente esse ou. Não choveu ou não nevou. Quando ele fala esse ou, né? Essa parte é verdadeira se uma coisa acontece ou a outra. Então, quando ele fala... Então, não choveu ou não nevou. Então, por exemplo, ele poderia ter não chovido, mas nevou. Então, como é que ele está seco se nevou? Não. Então, esse ou aí, ele matou essa opção, tá? Que é o que não vai acontecer na letra E, tá? Nota que é a letra D. A letra E é justamente... Exatamente iguais. Só vai mudar esse ou e esse e. Então, quando ele fala agora esse e, ele está te forçando a pensar que não choveu e não nevou. Então, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Então, se não choveu e nem nevou, então o chão vai estar seco, certo? Porque se chovesse ou se nevasse, o chão estaria molhado. Letra E de equação. A 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 letra E de equação. Tchau.